O deputado Rocha, PSDB do Acre, e encerrando o pequeno expediente, o deputado Danilo Forte, do PMDB do Ceará. Então, os dois últimos oradores para o início do grande expediente, onde eu tenho a honra de ser o primeiro, e em segundo é o deputado Paulo Maluf. Sr. Presidente, eu queria lhe cumprimentar, é a honra ter a V. Exª presidindo os trabalhos nessa Casa, e dizer que quero aqui nessa tribuna externar o meu posicionamento a cerca de dois temas polêmicos. O primeiro deles é o aumento de impostos. E eu, Sr. Presidente, como acredito que a grande maioria dos parlamentares dessa Casa, que tem compromisso com o povo brasileiro, não vai admitir o aumento da carga tributária que hoje é extorsiva. Não vai admitir que o povo brasileiro pague a conta da incompetência desses mais de 13 anos de governo do PT. Eu lembro, Sr. Presidente, na época da campanha, quando a Presidente Dilma ia para a televisão, no seu horário eleitoral, dizer que a economia estava sob controle, dizer que estava tudo as mil maravilhas. Passada a eleição, depois de aplicar um golpe no eleitor brasileiro, agora vem dizer que não sabia, que não sabia do quadro grave que se aproximava ao que o Brasil já vivia. O fato é, Sr. Presidente, que eu não vou assinar, que eu não vou avalizar o aumento da carga tributária para o povo brasileiro pagar a conta que é do PT. E eu acho muito interessante ver aqui nessas tribunas parlamentares do PT falando em golpe. Aqueles que brigaram contra, aliás, a favor do impeachment do ex-presidente Collor. E hoje, vem aqui para tentar falar de golpe, depois de pedalada fiscal, depois de se completarem com recurso público, depois de quebrarem a Petrobras, depois de terem dois tesoureiros do Partido dos Trabalhadores presos, porque estavam dentro das estatais cobrando 3% de propina, propina para beneficiar a senhora Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Não dá para se admitir, Sr. Presidente, que se venham aqui tentar tapar o sol com a peneira. Aquela imagem de santo, aquela imagem de alvidão que o PT pregava, foi por terra. Vários parlamentares, vários políticos ligados ao PT, hoje estão na cadeia. A presidente Dilma foi a grande beneficiária desse enorme escândalo de corrupção, que se instalou na Petrobras, no BNDES, que se instalou nos fundos de pensão, que se instalou na administração pública federal como um todo. Não dá para tentar desvirtuar, tentar dizer que agora é golpe. Contra o ex-presidente Collor, não era golpe. O fato é que o impeachment é uma peça legítima. Quando o gestor público comete crime, ele tem que ser penalizado. Ninguém está acima da lei, Sr. Presidente. Ninguém está isento de responsabilidades pela prática de atos criminosos, atos lesivos à nação. E não quero culpar o cenário mundial pela situação em que o Brasil vive. Não quero culpar a oposição pelo quadro de descontrole, desgoverno e falta de crédito que o governo do PT, que a presidente Dilma hoje enfrenta. Nós da oposição somos pouco mais de 100 parlamentares nessa casa. Pouco mais de 100 parlamentares nessa casa. O governo tem ampla maioria. E eu quero ver, Sr. Presidente, nós em breve estaremos recebendo mais um pacote de maldades. Eu quero ver a postura dos parlamentares dessa casa. Se o compromisso é com um governo falido, um governo que levou o país a bancarrota, ou se é com o povo brasileiro. Eu quero aqui, Sr. Presidente, finalizar dizendo que sou, sim, a favor do impeachment. Assim como foi a favor do impeachment do ex-presidente Collor. E sou também contra o aumento da carga tributária que já é extorsiva. Quem tem que pagar essa conta é o governo do PT. Quem tem que pagar essa conta é quem gestou essa crise. E não adianta transferir para os ombros da oposição. Quem governa o Brasil há 13 anos é o PT. Quem governa o Brasil há 13 anos foram os mesmos que faliram a Petrobras. que mandaram o dinheiro do BNDES para fora do nosso país. Então, Sr. Presidente, eu quero aqui reafirmar minha postura e minha posição. Vou votar e vou trabalhar contra todo o aumento de impostos. Vou votar e vou brigar para que a Presidente Dilma seja responsabilizada pelos crimes que cometeu. Obrigado.